E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 1804 Pra vocês aí que chegou agora no canal, sejam muito bem-vindos Até que enfim, a gente vai lá na concessionária olhar a moto nova aqui do canal Galera, vamos comigo, vamos lá olhar porque eu estou em dúvida de qual moto comprar Então a gente precisa na concessionária olhar porque tem muita variedade de motos mesmo Então, vamos partir aqui agora de casa, vou lá na concessionária, vou olhar todas as motos possíveis Ih, vai ser top demais porque eu estou com muita dúvida de qual moto comprar Então pai, chegou a hora da gente ir lá olhar a moto nova, né? Vamos decidir qual que a gente vai comprar, o que você acha? Qual que eu devo lá comprar e tudo mais? Aí a moto é com o gosto seu, né? De trilha, né? Ou é de rua? Vamos lá olhar? Vamos olhar Mas lá tem mais variedade de motos de rua do que de trilha, né? Não sei, onde que é? Ali na Barroca Motos, vamos lá olhar Lá é moto semi-novas, então a gente vai lá Vamos partir lá? Chega de enrolação, vamos lá mostrar a nossa toca? Vamos lá Vamos lá ver as motos, partiu Tá aberto, o portão tá aberto Pode abrir Partiu Vamos ligar o farol Xenon Anda bala, vamos partir E galera, é o seguinte, a gente olhou com os inscritos e tudo mais, a gente decidiu entre um carro e uma moto A gente ficou com a moto, os inscritos aí me ajudaram muito Então a gente tem que ir lá pra não ficar com dúvidas, né? Porque carro a gente já tem esse aqui e a van, entendeu? Aí não compensa ter três carros, aí é muita manutenção A manutenção da moto não é tão cara igual a do carro A moto sempre é mais barata, a gente quer uma moto mais nova pra não ter tanta dor de cabeça Entendeu? Então a gente tá dando uma olhadinha lá pra ver qual que compensa mais Vamos partir Porque como essa é a primeira moto também, não pode escolher qualquer coisa Uma moto que dá dor de cabeça, que gasta muito Não é uma moto tão antiga E nem que dá tanta dor de cabeça, né? Agora a gente vai lá na loja olhar porque tem muita variedade de motos mesmo Chegamos aqui nessa concessionária aqui pra olhar algumas motos Já vimos aqui uma de trilha aqui Daquele jeito, né? Essa aqui é a de trilha, vai CRF Mas essa aqui deve ser 2008, 2009 É, tá um pouquinho detonada, né? Essa aqui deve estar valendo uns 4 mil, 5 mil Essa tá meio triste, não tá? O que que é essa? CRF O que eu estou olhando pra comprar é dessa de trilha Se eu fosse comprar uma moto de trilha, seria uma dessa Vamos olhar aqui, vamos entrar Mas a CRF é essa aqui Você chega aqui na loja e já tem um mundo de motos aqui atrás Mas eu vou olhar primeiro essa CRF aqui Essa aqui é a XRE Dá pra comprar uma dessa com o dinheiro dessa aqui Dá pra comprar uma dessa, ó Você aí? Eu acho na internet, o LX, assim O pessoal vende a 10 mil reais Aí você já acha uma dessa, entendeu? Dessa aqui Essa aqui é a XRE Eu curto essa moto, mas Você acha a moto mais Da hora, assim, e tal Uma Alander? O que que você acha da Alander? Não serve, é uma moto alta É alta Então, a que eu olhei era essa aqui, ó De trilha Se eu fosse comprar, seria uma de trilha, ó Então Mas essa aqui deve ser 2007, 2006 Essa aqui tá meio triste, viu? Mas temos várias outras motos aqui dentro Uma Fazer 1000 Honda Aqui temos uma Roint carenada Roint, Roint XJ6, CB1000, CB1000 Ducati E essas aqui, ó Ela tá em neutro O que que você acha? Eu acho essa moto bonita, hein? Se eu fosse escolher entre a CRF ou a XRE Qual que você escolheria? Você ficaria com a XRE? O que que vocês acham, galera? Comenta aí abaixo Se a gente fica com a moto de trilha Ou a moto de rua A gente tem mais motos ali dentro Vamos dar uma olhada também Tem motos baixos e tudo mais MT-07 Vamos dar uma olhada Nas outras motos que tem ali Aqui já tem as motos de baixa cilindrada, né? 250, 150, 150 Bias SCG Cargo Tem muitas aqui Suzuki Tem muitas Uma dessa aqui, pai É mais ou menos o valor que a gente Vai dar de entrada Essa aqui é o valor meio que da entrada, entendeu? Uma dessa? Uma dessa quando eu ando na roça Uma dessa? É, o que começar é assim, ó Você colocou trocando, né? Mas eu queria uma moto A escada começa pelo primeiro degrau, aí mesmo lá de cima Eu quero moto alta, moto baixa não quero, não E esse é baixo? Não, eu falo assim, questão de altura, né? A gente fala questão de valor e nem cilindradas não Eu quero, tipo, perfil alto Tipo essas aqui, ó Tem phaser, phaser aqui Olha, phaser o que mais tem aqui CB300, tem muitas Olha o tanto de CB300 que tem aqui na loja, rapaziada Twister também tem Isso aqui vai ficar pro futuro Isso aqui é futuro XJ6 também Tudo pro futuro Mas o nosso intuito mesmo Essas motos aqui, né? Tem startzinha ali também Podemos olhar Start 160 O que vocês acham, hein? Eu vim nessa loja aqui Principalmente, né? A primeira moto Porque eu vim com o intuito de olhar a moto de trilha, galera Mas Você chega assim, vê várias botas assim Você acaba ficando, é maluco já Pra tentar querer pegar uma aqui já Mas tem muita moto top De baixas cilindradas aqui E de alta também A única que a gente achou Foi aquela CRF ali Mas ela tá Um pouco judiada, né? Vamos dar uma pesquisada aqui Ver se eu gosto de alguma moto A gente vai olhar uma baixa cilindrada aqui E dar uma olhada O que você acha? Essa é o que? CG? Essa é a C-150 Essa aqui é a de entrada O que você acha? Pra começar É, eu acho Bateria Primeiro degrau Não é pelo terceiro Nem quarto Não é pulando Não É subindo aos poucos Verdade Pagar essa Depois dá ela de entrada O que você acha? Se eu pego uma moto baixa Ou uma moto alta? Agora eu sei que sabe Sei lá Eu tô ouvindo mais Com moto alta Moto baixa Sei lá Essa aqui já é a de barriga elétrica Pro excreto Esse aqui já é a de 250 galera As motos não tem paradas Acabam acabando a bateria Mas o que você acha? Eu gostei daquela C-25 ali A vermelha eu gostei também É? Que ano que é aquilo Será? Que ano que é aquela moto? Aquela moto ali deve ser Por esse fim Nossa Obrigado Bala Deu a mente É muita dúvida né Deixa eu montar nessa CB300 Aqui Ver se eu vou gostar Porque você chega aqui Você fica maluco rapaz De tanta moto que tem aqui Só moto de baixo cilindradas Aqui atrás né E ali tem as motos de alta cilindrada Uma moto dessa aqui Tá saindo em torno de 4 mil Acho Não sei Pneu com o mínimo Pneu? Não Pneu tá bom Quanto que eu aderço? 4 mil 5 mil O que você acha hein? Mas essa aqui é essa Ela é freio tambor Se aqui choveu Ficabou Não tem freio não Se choveu Acabou também Lona Freio tambor A moto já caiu Tem que olhar muito galera Muito mesmo Várias motocas aqui ó Essas aqui já é 2002 ó 2003 A gente pode olhar ali também CB300 né CB300 ali tem muito Eu acho bonito A moto CB300 Eu me amarro nessa lander azul Gosto demais O painelzinho desse aqui ó Digital Tem que apertar Moto Ela tem um segredo Tem que empurrar Ah sei lá Conseguir ligar o painel da Tem um segredinho aí Pra empurrar ela Deixa ela aí Deixa Tem um segredinho Toda Yamaha Tem um segredinho Pra ligar o painel Esse aqui deve ser o que? 2016? A XT660 Essa aqui é a cavalo de Troia Vim Você tá doido? Ah meu Tem que pegar um negoção desse aqui Doido Ó Onde? Tá com escape original Essa aqui tá com Na original XJ6 aqui também Todas as motos aqui Só com escape original CB1000 Essa aqui vai ficar pra próxima Mas Modo de trilha Vamos dar uma olhada nessa moto aqui Ver o que a gente acha Mas essa aqui também é meio triste Onde caiu já? O que você achou da moto? Ih Bagagem Essa aqui tá meio judiada Mas vamos dar uma olhada nela Ah esse aqui é pro mato Pra trilha Essa aqui deve ser 2008 Não sei CRF 230 Não falo o ano Deve estar no quadro Essa aqui é 2008 Não acho 2008 Vocês que entendem de moto aí Deixa aí nos comentários Essa moto aqui é 230 Mas é uma moto leve Entendeu? Essa moto aqui seria doida Hein? Mostrando essas motos de trilha E aí galera Comenta aí abaixo O que vocês acham A gente pega moto de rua Ou motos de trilha Essa aqui tá judiada Mas Se a gente for pegar uma motos de trilha Seria uma dessa Que ano que ela é? Acho que é 2008 Mas se eu pegar uma dessa Seria uma mais nova Entendeu? Tudo mexido Cabeçote De várias cores Kia 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 Nem descanso 130 Gostando dessa moto Gostando dessa moto Tome ela aqui Então Uma dessa seria nada mal O que vocês acham Galera Comenta aí abaixo Se a gente pega ou não Que cilindrada que ela é? 300 Aqui desse lado aqui Já é a XRE mais novas Essa aqui deve ser 2003 2014 Essa aqui é 2016 Tá na faixa aí de 15 mil reais E tá fora do orçamento Falco também XT660 Mas Vamos dar uma olhada Que a gente vai gostar aqui De algumas Mas eu tenho que olhar Mas se a gente for pegar Uma moto de trilha Com certeza a gente vai pegar Uma dessa né Ou uma KXF Mas essa aqui tá triste Né A única motinha que me chamou A atenção foi aquela CG Lá no fundinho lá Mas a gente vai dar uma olhada Aí nas outras concessionárias Olhar outras motos também Então é isso aí galera Tamo junto demais A gente tá dando uma olhada Nas mototops Entendeu? Vamos embora Eu queria um desse aqui Uma dessa Uma dessa Uma Fazer 1000 daquela Isso é Fazer 16 Ou Fazer 1000 Não sei Comentei abaixo Se é Fazer 1000 Ou Fazer 600 Então Vou dar uma olhada Vou pesquisar Seguinte pai A gente olhou ali a motoca né Eu não achei alguma moto Perfeita assim Pra gente comprar né Só que a CD25 ES É a gente olhou aquela CD25 ES né Mas vou continuar a busca né Vamos lá Bora Bom galera Essa aqui vai ser a primeira busca Que a gente fez pela moto nova A gente vai dar uma olhada De carro também Porque carro Não fugiu dos planos ainda Mesmo que a gente escolheu aí A moto né A gente vai dar uma olhada Nos carros agora Ou moto Não sei Eu não agradei de nenhuma moto ali As motos assim Tem muitos detalhes assim Tipo Algumas tá com quebrado Trincado assim Alguma coisa Mas pode reto aí Mas a busca Não vai terminar por aqui A gente vai Dar uma olhada Vou ver se tem algumas lojas Aqui pra baixo Mas a gente tem que olhar Com calma Porque quanto mais calma A gente tiver A gente comprar uma coisa melhor Com preço em conta Pra não apavorar E comprar qualquer coisa né Porque ali na loja Tem muitas motos Não estou dizendo Que todas as motos ali São ruins Mas tem bastante motos ali Que é boa Mas que não agradou a gente Entendeu A gente tem que procurar Certinho Porque eu vou falar Assim Essa moto aqui Vai ser perfeita Entendeu Aí a gente compra Ó que susto Então a gente tem que olhar Com calma Porque vai ser a primeira moto Ou o primeiro carro Mas a gente decide o moto A gente vai olhar a moto Beleza Então Tem muita coisa Pra gente olhar ainda Não apavorar né pai Porque tem muita coisa Pra vender Né Acha muita coisa Então A gente vai dar um olhar É Tem que ter o preço bom Então Eu nem posso te pagar Tipo um pouco mais caro Mas se tem uma coisa melhor Boa Vale a pena pagar Porque você vai comprar Uma moto ali Com procedência E tudo mais É bem confiável Então A busca Essa aqui é a primeira busca Que a gente fez Por moto Então rapaziada A gente chegou aqui Na loja da Honda Vamos olhar aqui Algumas motos Tem moto nova Moto usada Então a gente vai dar uma olhada Aqui na Honda Aqui agora Dá pra comprar uma dessa Nova Zero quilômetros 110 cilindradas O que você acha? Essa aqui é pra test-dive O que você acha De comprar uma dessa? Essa aqui é zero Trazera Descer pra praia Com isso aqui Deve fazer uns 40 lã Por litro Da mais Essa aqui Que é a CRF 230 É Essa é zero É uma dessa Que eu quero A que eu olhei lá É tipo essa aqui Entendeu? Só que é Ela é 2016 Essa aqui é zero Essa aqui Deve ser o que? Uns 14 15 Mas que é bonita Hein? Você tá doido O que você acha? Uma dessa aqui Me agrada Mas zero Não dá Vamos comprar uma moto Dessa zero Pra colocar Essa é 230 Mas tipo assim Tem moto Tipo assim Mostra por essa aqui Bate mais ou menos Com a 400 cilindrada Por causa do peso dela É bem menor Do que as das outras O que você acha? É alto É alto Você não tá nem errando Você acha? Acha que essa moto Era mais baixa Você não tá dando nem pé No negócio aí? Mas que tá pé Eu tô com a ponta Do peito do Pedro Pois é Mas pra equilibrar é difícil Uma dessa na trilha Lá na roça A suspensão dessa Assim demais Você pode cuidar daqui Os 15 mil Daí pra fora Comprou um negócio D zero Igual a galera Até Ué Tem Tem Uma dessa Que eu olhei pra mim A do cara lá Igual a essa Tipo a carenagem Tudo Só que é 2016 E ela tá a quanto? Nove Aonde? Lá na rádio? Rapaz ali Tirou a 160 Zero Zero Km Zero A gente tá aqui Só no sonho Vamos ver Essa aqui Que a gente quer Ô Ô Ô Pai Apaixonei nessa moto Aqui Pela Macia Pra você ganhar Na Mega Senna Você dá uma dessa Pra nós Galera Imagina o nosso negócio É isso aqui A coru do negócio Olha o tamanho Isso aqui Uma dessa Em baixo Olha No grau Cuidado É a cair Esse aqui É o sonho De todo mundo Que tem uma mod De trilho É uma dessa CRF 230 Essa aqui É zero É uma dessa Que eu me apaixonei Viu rapaziada É uma dessa Meu Deus Esse aqui é um sonho Zero quilômetros Tirar um negócio De zero Mas zero é muito caro Sai do orçamento Não tem jeito Mas vamos olhar ali Outras motos Que tem de rua Aí galera Primeira vez que eu estou Vendo uma CB1000 Aqui de perto O que você acha? A diferença da antiga Pra nova Ficou lindo Esse design Da moto Ficou bem diferente Estilo Café Race Não é bem um preto Não É um azul Bem escuro Um azul bem escuro Não é um preto Mas essa XRE aqui Tá bonita Isso é azul Um azul bem escuro Ou é preto Aí pô A XRE dessa aqui É 20 mil reais Eu acho Uma dessa 16 mil eu acho XRE das novas Zero bala 20 mil Mais ou menos Uma dessa Essa moto Que quando lançou Foi uns 12 mil 13 mil Mas é bonita Viu Essa é 300 Igual aquela Que a gente olhou Só que essa aqui É a modelo mais novo Linda demais Galera O que vocês acham De uma dessa zero 160 O que você acha Que vai uma dessa zero Bonito A vermelha A vermelha É mais bonita Fã aqui Zero quilômetros 160 Vermelha Também ficava Com a vermelha Mas essa preta Aqui é de apaixonar Viu Vou colocar a moto Pezinha aqui O que Dá pra tirar Uma dessa zero O que vocês acham Oh Tô quase se doidando Cabeção Tirando uma dessa Que zero Imagina Lançar uma dessa zero O juros é bem menor Do que uma usada Então galera Vou dar uma olhada Aqui em off Numa dessa Que zero quilômetro Vamos ver ali Quanto que fica E Se for me escolher Uma moto usada Uma moto nova Eu prefiro Eu prefiro pegar Uma dessa aqui Zero quilômetro Demorou Então vou dar uma olhada Aqui em off E volto com vocês Galera Acabei de olhar ali A moto Tá saindo aí Mil reais de diferença Da moto usada Pra 160 Zero quilômetro 2020 Sem placa Zero O que vocês acham De pegar A Fã 160 Zero O que você acha Eu tô quase doidando Cabeção aqui Pegando uma zero Fazer bololololô É Vou estudar Mas eu gostei Ali da 160 Ali Olhei de final Ali Rapaziada O que vocês acham De comprar uma 160 Zero Não sei Vamos ver Mas quem sabe É melhor comprar uma moto zero Com um homem de 160 Então vou partir pra casa agora Pra gente pensar um pouquinho Eu vou olhar Nas outras concessionárias Também A gente chegou agora né pai Minha mãe está aqui também Mas a gente foi lá Foi olhar a motoca E não agradamos não Agradamos uma zero Quilômetro lá Quem não gosta de zero Que bom Zero hein Imagina Mas A parcela lá ficou Meio alta Mas vamos continuar Olhando né Procura aí As vezes Então vou continuar a procura O que você acha Pegar uma semi nova mesmo né Que zero é Pior que nunca Tive moto na vida Pegar uma zero É meio que Uma desvantagem né A pesquisa foi a primeira vez que a gente foi lá olhar né Mas a gente vai continuar a procura Não demorou Foi uma coisa top Como vai ser a primeira moto Então vai ser top demais Vamos olhar com calma Tudo certinho Que vai dar certo Demorou? Deixa aqui nos comentários Vai ser muito importante A sua opinião Comenta aqui abaixo Deixa qual é a sua opinião Pra me ajudar Beleza? Essa foi a primeira procura Que a gente fez Pela moto nova Demorou? Tamo junto Se inscreve Deixa o like Tamo junto Vai ver nóis E fui! Tchau